Exclusive, hein? Bom, eu estou recebendo aqui a Bárbara Altoé, que é diretora da Proteção Especial à Criança, e Dona Luzia Oliveira, que é coordenadora do CREAS. Bárbara é de cá? Bárbara é de cá? É Bárbara e a senhora aqui é a Luzia, que acompanha o balanço. E aí vem uma pergunta em casa. Será que o Tom é 1,70m de altura? Ela que fez essa pergunta em casa. Aí veio aqui pra entrevista a Dona Luzia Oliveira, e aí tirou a prova dos 9. Viu aí? 2,10m, tá certo? Combinado? Por que você está rindo? Ninguém me chamou na conversa. Você é muito intrometido, hein? Muito intrometido. Vamos para a entrevista. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O que é o 18 de maio? O 18 de maio, na verdade, hoje ele é visto como o Dia Nacional da Campanha contra a Violência e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi marcado, em 1943, por um crime chamado Crime Araceno. Uma menina de 8 anos. Ela foi espancada, violentada, massacrada e estuprada. E foi encontrada, seu corpo carbonizado. Ela foi morta e por adolescentes, jovens, isso em vitória do Espírito Santo. E nunca foi solucionado esse caso. Ninguém foi punido. E, desde então, foi feita a lei 9.972 mil, colocando esse dia como para destacar a situação e a necessidade da punição para essas pessoas que causam esse tipo de dano. Inclusive, é um crime inafiançável, né? É um crime inafiançável, que é um absurdo. E a gente vê isso acontecendo no Brasil inteiro, um grande absurdo. Aliás, a gente chama até a atenção, Bárbara e Luzia aqui, é o seguinte. Você que é pai, mãe, responsável pelos menores, precisa acompanhar os seus filhos quando eles estiveram nas redes sociais, nos aplicativos. Porque tem muitos grupos aí de pedófilos que utilizam as redes sociais para localizar essas crianças. Tem casos, inclusive, aqui em Itabuna, de criança que começou a se relacionar pelos aplicativos de celular com uma outra pessoa, achando que era uma criança, que na verdade era um bandido, um marginal pedófilo que estava do outro lado. É vontade de olhos bem abertos, né, Bárbara? Para isso também. Em 2014, essa lei foi modificada e transformando em crime hediondo. Então, com meninos e meninas, qualquer tipo de exploração sexual, de violência sexual e qualquer outro tipo de vulnerável. Bom, Luzia, e quais são as ações para este dia? Boa tarde. Matou sua curiosidade aí? Dois metros e dez. Não comenta mais, não. Fica quieta. Com certeza. Veja só, você fala com relação ao 18 de maio, não é isso? Então, a semana passada, nós já começamos desde o dia 3 de maio, nós começamos a praticar as nossas ações relacionadas à campanha do 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra a Criança e o Adolescente. Então, nós fizemos trabalho preventivo nas escolas, onde panfletamos, levamos o folhetozinho informando o que é o 18 de maio para as crianças e adolescentes tomarem conhecimento, os professores, educadores, diretores, etc. E, ao mesmo tempo, onde falamos as ações praticadas pelo CRIAS, né? O CRIAS trabalha fazendo a prevenção, que é esse caso aí, onde a gente fez esse trabalho nas escolas, em vias públicas. Essa prevenção são palestras com as crianças e adolescentes. Palestras, isso, com crianças e adolescentes. A gente orienta como é que elas devem se prevenir da violência sexual, principalmente do abuso, que a gente sabe que o abuso sexual acontece geralmente no seio da família, né? Ou entre vizinhos, amigos mais próximos, parentes. Exato. E a exploração sexual sempre tem um aliciador por trás. Geralmente tem um aliciador, envolve também a questão da substância psicoativa, né? Essa é a questão da exploração. Mas a gente orienta nas escolas com relação à prevenção ao abuso sexual. Como eles devem, essas crianças devem se prevenirem, para que não se deixem ser abusadas por esses agressores, que geralmente são pais, padrastos, tios, avós, né? Um absurdo. E tantos outros. Ô Bárbara, e a família? Como é que ela é orientada a respeito disso? Porque é importante orientar a criança e o adolescente, mas a família também. De que forma vocês trabalham com a família? Na verdade, o CRES, ele trabalha direcionadamente à família. Orientando, nós temos palestras e também nós temos as reuniões familiares. Separadamente, mãe, adolescentes. Nós temos também no CRES, paé, as reuniões com idosos. Então, nós fazemos todo o trabalho dando suporte, dando alicerce para aquela família. Porque quando acontece, o tipo de situação que acontece com a família, significa que ela não está tendo suporte. Então, o CRES, paé, ele vem dando esse suporte para a família e trazendo orientação. Mas, fortalecimento dessa família. Se ele perguntasse dados em Itabuna, como é que está isso? É grande, é grande o número de crianças que são vitimadas dentro das suas próprias casas. Você tem dados desse assunto? Tem alguma informação sobre isso? Não, a gente não tem dados sobre esse assunto. Mas são muitos casos em Itabuna, por alto assim? Na verdade, normalmente as nossas denúncias vêm de uma dúvida, querendo saber se realmente está ou não. Aí vem o trabalho das assistências sociais, dos psicólogos, que fazemos o olhar qualificado, a escuta qualificada, identificando se isso ocorre ou não. Numa grande maioria, quando ocorre, 88% dos casos vem de dentro do seu próprio seio, que são o próprio pai que abusa essa criança, esse adolescente. E o importante é denunciar. Qual o telefone para denúncia aí, Bárbara? Nós temos o Disque 100, temos o número da Secretaria de Assistência Social, 3211-2036, e nós temos o do CRES 36134541. Deixa eu falar com a Luzia ali, hoje tem também uma caminhada, né Luzia? Inclusive vocês estão vindo aqui, justamente para... Eu posso chamar a Luzia mesmo, né? Sim, sim. Pode ficar à vontade, pode chamar a Bárbara também. Com certeza, fique à vontade. Beleza então, eu fico bem à vontade nas minhas entrevistas, é como se eu tivesse na sala da minha casa, batendo papo. E é dessa forma que o telespectador entende e tere bacana. Aliás, um jornalista veio para isso, né? Com certeza. Para desburocratizar a forma de entrevistar. Então, hoje tem uma caminhada à tarde, não é isso? Sim, hoje à tarde teremos uma caminhada, onde vamos nos reunir no Jardim do O, às 14h30, depois seguiremos em direção à Avenida do Cinquentenário. Jardim do O que está bacana, um abraço aí para o Vicente aí do setor de limpeza. A gente fez um pedido aqui, viu Vicente? E o prefeito Vânia, a gente fez um pedido aqui ao Vicente e foi atendido, bacana mesmo. Jardim do O que está bacana, árvores podadas, estava correndo risco aí, muito grande, desabamento aí. Então, a caminhada sai do Jardim do O, percorrendo a Avenida do Cinquentenário. Isso, a Avenida do Cinquentenário. E gostaríamos de convidar a população de Itabuna, as famílias de Itabuna, né? Porque essa não é uma causa apenas da Prefeitura, do CREAS, PAEF, e sim uma causa de toda a sociedade, de todos nós. Proteger a nossa criação. Tem que ir com a camisa branca, como é que é? Pode sim, sim, de preferência, é claro. Mas não tiver a camisa branca, tem problema nenhum. A Karina está por aqui, entra aí, Karina, entra aí. Karina, entra aí. Pode entrar, Karina. Karina não quer aparecer no vídeo, não. Karina, que é da Secretaria de Assistência Social, foi essa colega aqui na 96, durante um bom tempo. A verdade tem a camisa. A Eminha, essa camisa? Sim, sim, essa camisa é sua. Claro que eu vou receber. Passa a gentileza de mostrar ao público, é a camisa que nós estamos usando, eu e Bárbara. Aham, essa é a camisa aqui. Você pode ir usando também. Olha aí, olha aí a camisa aqui, ó. Isso. Muito bacana. Se tiver chegado antes, você tinha vestido a camisa, né? É, gostou? Eu vou sim. Faça bonito. A partir das? Mais 15 horas. 15 horas. Agora tem gente que fala assim, ah, mas eu não tenho uma camisa dessa. E aí? Não tem problema, pode ir com qualquer roupa. Tranquilamente. Pode pôr uma camisa branca e que já está bonito. Então, nesse percurso, vocês estarão fazendo um trabalho de conscientização, panfletagem. Fale mais sobre esse trabalho aí. Então, durante a caminhada, nós vamos estar panfletando na Avenida do Cinquentenário. É uma forma de mobilizar, informar e fazer com que a sociedade, no geral, procure prevenir as crianças para que se livre dessa questão da violência sexual. E denuncie, por gentileza. E denuncie, por favor. Se você sabe de algo, é só entrar em contato com esse telefone. Bárbara, tem como repetir. Ah, repete aí, vamos lá. Pode falar assim mesmo. É. Pode ligar para o Disque 100 ou procura o Conselho Tutelar de sua cidade. Pronto, tá aí. Parabéns, inclusive, aos nossos conselheiros tutelares que fazem um trabalho muito bacana. Bárbara, Luzia, muito obrigado pela vinda aqui, tá certo? Forte abraço. Olha, vista essa camisa, porque eu já vesti, viu? Vamos proteger as nossas crianças e adolescentes. E um detalhe, é crime hediondo, não é mais afiançável, não tem direito a induto. Aliás, o lugar desses vagabundos que abusam de crianças e adolescentes, eu não tenho dúvidas que é na cadeia.